A gente tem uma participação da Silvana Alves, de São Paulo, ela conta pra gente, olha, é bem difícil, da última vez que o filho dela fez birra, ficou no chão do shopping, chorando, aí ela ignorou, a criança dormiu ali no chão, tanto que chorou, e ela como mãe falou, que dó. Na teoria é fácil, mas na prática é difícil, porque ela como mãe, a Silvana, fica morrendo de dó. Não, com certeza, com certeza. Mas se a gente tem dó e vai fazendo todas as vezes, você vai criando uma criança sem limites. A gente sofre, mas é melhor sofrer por uma vez, porque várias vezes. Exato, e essa questão da dó, a dó não educa a gente. Ninguém é digno de dó, nem os nenenzinhos. É verdade. Então a gente precisa sempre olhar pro filho, sempre, desde a hora que nasce, é olhar pro filho pensando, é minha responsabilidade fazer com que esse menino seja um homem. É lógico que cada idade tem um passo. É claro. Mas é sempre nessa formação. Eu tô olhando pra essa menininha e tô vendo uma mulher, eu preciso formar uma mulher. Então nunca ter dó, não, faz parte da vida, né? É importante que os pais estão ali. E é aquilo que você falou, respeitar até o processo da criança. Igual, a gente sabe que essas crianças, né, com o ano até os três, elas têm dificuldade de dividir, né? E aí vai fazer birra porque não quer dar o brinquedo pra outra criança. Mas aí entra o pai, olha filho, vamos dividir. E aí no diálogo, vai ensinar a criança. O papel dos pais é justamente esse, educar. Agora, outra coisa que me chamou atenção também, na opinião dos pais, é com relação ao castigo, né? O que você pensa com relação a isso? A gente tá falando aqui do diálogo, né, como, apresentando como solução. Mas e o castigo? Ela disse que quando a filha dela faz birra, ela põe de castigo. Pois é, o ideal, primeiro, sempre quando surgiu, por exemplo, há alguns anos, essa coisa da palmada aqui no Brasil, né? Proibir palmada, palmada e tal. Eu lembro que eu comentava com os meus colegas assim, olha, é preferível um pai presente, uma mãe presente, que às vezes dá uma palmadinha, lógico, que é a violência. É, a violência sempre tem que ser evitada. Do que um pai ausente, uma mãe ausente. Então, a mesma coisa serve para o castigo. Às vezes é preferível o castigo do que o filho pensar que não tem pai, não tem mãe, não tem limite. É claro que também pensar bem no castigo, né? Exatamente. Agora, o que é o ideal? O ideal também não é o castigo. O ideal é a consequência. E a consequência nem sempre tem que ser castigo. Então, por exemplo, eu fiz birra para comer, eu fiz birra no shopping, então, porque eu queria um brinquedo na hora que não era para comprar brinquedo. Então, de repente, numa hora que for para comprar brinquedo, que você tinha prometido que ia comprar o brinquedo X no aniversário, você vai falar, olha, no teu aniversário, porque você fez birra lá, você vai comprar, a gente vai te dar o brinquedo X menos Y, tá? Por causa daquela birra. Para que a criança sinta... Exatamente, olha, tem consequência, tem consequência a tua atitude. Agora, isso, gente, é com o tempo. Infelizmente, pai e mãe, a gente não vem com manual, mas, por exemplo, a gente escolhe profissão de acordo com o nosso perfil. Não, tem gente que tem o perfil para ser pedagogo, tem gente que tem o perfil para ser engenheiro, mas pai e mãe não tem perfil, né? Então, para uns pais, às vezes, é mais fácil, porque tem paciência, para outros, não. Então, é sempre um desafio que a gente precisa treinar. Mas que é função dos pais. Exatamente. Isso a gente nunca pode... Nunca pode terceirizar essa responsabilidade. É nossa. Eu tenho algumas outras participações aqui, da Adriana Ferreira, ali, de dois irmãos do Buriti. Aí, ela lembra que nós precisamos também valorizar as boas ações dos nossos filhos com atitudes positivas, como elogiar. Tem filhos que fazem coisa errada, porque é o único jeito de chamar a atenção dos pais. É verdade. Ela fala, com amor, tudo se resolve. E a Rose, ela disse que a pauta do programa de hoje está sendo de muita utilidade para quem está em casa, assistindo. Ela tem um filho de três anos, e como o psicólogo orientou, em momentos em que o filho dela está agitadinho, ela percebe que ele está predisposto a birras. Aí, como ele é muito esperto, avisando antes que ela não quer o comportamento, inclusive explicando que eles vão voltar para casa se o filho continuar se comportando daquela maneira. Aí, ela procura um diálogo rápido, que isso tem ajudado bastante, e ela observou também que a alimentação contribui para lapsos de hiperatividade, gerando mais episódios de birra, como salgadinhos, bolachas, iogurtes e sucos industrializados. Ela percebe que isso agita a criança. E aí, ela incluiu uma forma equilibrada de alimentação de peixes e alimentos mais naturais antes de sair de casa. Então, quando vai sair de casa, ela já dá uma equilibrada na alimentação e isso está ajudando ela a ter um bom resultado. Mas agora, a gente vai para a rua, a nossa equipe também ouviu mais opiniões. Vamos ver o que o pessoal fala aí pela rua. Eu coloco de castigo, repreendo, tento corrigir o máximo para não crescer um adulto manhoso, com tudo na mão. A primeira é de não dar atenção. A gente procura deixar ela se cansar ali, na birra dela, depois que ela para, porque na idade dela não adianta colocar em castigo, que não entende, né? É a firmeza com o diálogo e impor a autoridade de pai, que criança precisa disso, né? Nessa idade. Bater, raramente. Muito desnecessário. Mas a primeira, a segunda vez, ela já vai diminuir muito. Esse espaço de birra vai começar a aumentar. Conversando, pedindo para refletir que isso não é o correto, dessa forma. Pois é, né? Cada pai e mãe vai tentando aí, né? Da sua forma, da sua maneira. Claro que o intuito de todos nós é acertarmos sempre, né? O desejo é esse. Eu lá em casa, eu tenho que fazer o melhor que eu posso. E eu sempre falo com minhas filhas, ó, filha, talvez a mamãe não acerte. A gente não vai acertar sempre, né? Porque nós somos falhos, somos humanos. Mas tudo que eu faço, eu faço porque eu te amo. Eu sempre trago isso, porque como a nossa telespectadora partilhou conosco, eu acho que isso é muito importante mesmo. Eu sempre falo para elas, nossa, que linda que está a sua letra, parabéns pelo seu caderno. Ou até mesmo que uma das chamam atenção, eu falo para a Mariana, filha, mas o que é isso? Você está demais hoje. Mas ao mesmo tempo, você é muito linda. O que está acontecendo? Você está fazendo isso? Você é tão inteligente, tão boa. Sempre trazendo esse lado positivo, porque isso é importante para a criança. Porque quando faz a birra, a gente briga, acha ruim, mas e quando acerta? É, porque até o achar ruim do pai é importante para o filho, ele acha que está dando atenção. Duas dicas que foram faladas que eu acho que é importante pontuar e lembrar. Primeiro, essa questão que você está falando do elogio, né? Porque a gente precisa mostrar para a criança que ela pode, ela tem que passar do eu não choro, quem não chora não mama, para quem não faz por onde, não consegue. Então, eu sempre tenho que estar incentivando e motivando nos momentos felizes. Se está tudo bem, se a criança foi bem na escola, dá um presente, né? Dá um agrado, elogia. Não fica esperando sair. Agora, outra coisa muito importante também que foi falado aí, Rodrigo, sobre a alimentação... É interessante também. ...e também o sono. O sono. Gente, se você sai de casa, a criança já está com sono, você está querendo o quê, né? Então, precisa respeitar essas questões naturais. Ou com fome também, né? Fome. Sede. Sede, tudo isso. E calor, né? Agora, nessa época. Mas também essa questão da alimentação, açúcar, chocolate, tudo que tem muito, que é estimulante. Isso é muito estimulante. Então, tem pai que fica dando doce, doce, bala, bala, doce e quer que a criança fique quieta. É um... Você está dando uma bomba de estímulo para a criança. Ela vai... O energético, né? É, aí não adianta você falar para a gente falar da orientações psicológicas porque a criança está elétrica. Agora, outra coisa também interessante é com relação ao percurso do passeio. Em casa, eu sempre falo isso. Olha, nós vamos sair hoje, vai acontecer isso, 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 isso. Entendeu? Hoje, a gente tem dinheiro só para isso, para isso. Nós vamos para o choque. O que vai acontecer lá? Vai acontecer isso, isso, isso. Entendeu, filha? Entendi, mãe. Exato. Já ficou explicado, não está assim, não está tudo aberto. Já sabe o que vai acontecer. Exato. Não é? Acho que isso é importante também, você já... Uma prévia antes. É. Muito bom. Porque a criança, assim como muitos adultos, vê as coisas querem. Quantos adultos hoje não têm postura diante de um sapato que está na oferta, quer comprar? Então, a criança precisa entender isso. Existe um limite. E quem vai dar? Os pais. A Liliane Rodrigues de Guaratinguetá, São Paulo, ela conta que tem duas crianças abençoadas, mas de temperamentos diferentes. O Diogo, com nove anos, sempre foi calmo e obediente. A Sofia, com três anos, extremamente geniosa. Ela não é muito paciente, mas está pedindo muito a Deus e ela está conseguindo trabalhar essa impaciência e lidando com as diferenças. estão conseguindo e sempre demonstrando muito amor e passando segurança para os filhos. Fácil não é, mas gratificante, porque nós, pais, crescemos e amadurecemos com eles. A Aline Porcel Marcato de Santo André, São Paulo. Ainda não é mãe, mas está adorando a forma como a gente está abordando o assunto. Obrigado pelas dicas. E uma participação por SMS, a pessoa não deixou seu nome, mas contou que tem duas filhas, uma de oito anos e uma de um aninho e sete meses. A menor faz birra o tempo todo, dá tapas, morde a irmã, até bater o pé, ela bate. E aí, como é que faz? Quando parte? É, essa idade, um aninho e sete meses, é a idade típica da birra, não é? É, típica da birra, né? E quando tem irmãos, é toda uma competição pela atenção. E algumas questões são naturais, né? Alguma disputa ali, os pais têm que deixar as crianças resolverem entre elas, para que elas aprendam a lidar com a situação. É lógico que quando tem violência, né? De repente, o irmão mais velho batendo no mais novo, aí já é uma, não dá, né? É uma injustiça aí. mas é preciso sempre estar mostrando, né? A autoridade, como a gente tem falado aqui ao longo do programa, né? Mostrando o que é certo, o que é errado e sempre com o diálogo e a presença, porque às vezes a birra é a falta de atenção também dos pais. Legal, mas a gente vai para a rua de novo, porque o pessoal está interessado mesmo no assunto. Vamos ver o que o pessoal na rua pensa aí sobre a birra. Eu fico no quarto lá de castigo um pouquinho, daí depois na hora que varaco colocar a birra, daí sai do quarto. Nós tentamos ser firmes e falar a mesma língua. O pai e a mãe, a gente reage assim de uma forma mais firme. Muita gente procura dar palmada, né? Eu procuro não, eu procuro estar fazendo birra, põe num cantinho de castigo, três minutinhos, não dar atenção, porque quando você dá atenção, você alimenta a birra dela, né? Então, quando você tira aquela atenção dela, ela vai entender que não. Tentar ficar calmo e procurar fazer com que a criança fique calma também, né? Porque não adianta nada você ficar nervoso, a criança vai ficar mais birrenta ainda, né? Obrigada aí pela participação de todos, né? aqui no nosso programa no dia de hoje, mas outra coisa me chama atenção ali, viu? A mãe falando que o pai e a mãe têm que estar na mesma linguagem, né? Porque às vezes a mãe corrige, o pai fala, não, deixa o menino, né? E isso não é nada positivo. Não é nada positivo. É lógico que cada um tem um papel na vida do filho, né? O pai é muito importante, a mãe é muito importante, cada um no seu papel, mas a questão da educação, das regras, da lei dentro de casa, precisa estar em comum, né? Não dá, porque senão você ensina a criança a dissimular, né? Para o pai eu sou de um jeito, para a mãe eu sou de outro, quando eu quero conseguir as coisas. Já sabe a quem recorrer, né? Exatamente. E aí a gente vai vendo o resultado disso nos adolescentes de hoje, né? Se a gente quer saber como que está a educação em casa, a gente vai olhar para os adolescentes e a gente vê como que os adolescentes, muitos deles, têm dificuldade de lidar com os limites. Agora, uma alerta também, né? Para a gente encerrar aqui a nossa conversa com relação aos pais. Porque às vezes os pais estão, às vezes, ausentes na vida dos filhos e aí querem, né? De alguma forma, suprir isso. Compensar essa ausência. Compensar, de repente, com várias concessões, dando presente, enfim. Isso é um risco muito grande. É um risco muito grande. Principalmente quando falta disciplina para o pai e para a mãe. Então, o pai e a mãe precisam se educar. Não adianta eu saber que uma educação boa para os filhos é de um jeito, mas sendo que eu não consigo me educar. A criança está sentada no teatro assistindo a vida do pai e da mãe que está no palco. É sempre assim. Tudo que o pai e a mãe faz é o que vale, não é o que eles falam. Então, se o pai e a mãe estão no supermercado ou estão em uma loja ou estão no shopping e, de repente, não saíram para comprar, falaram para o filho que ia lá para comprar um sapato e passam em uma loja, chega o vendedor e fala olha, vai assistir a Copa do Mundo nessa televisão de 46, você não pode perder em 25 vezes. E aí o pai vai, olha, olha para a mãe. Entendeu? O filho está ali. Ah, então é assim, né? Eu ia sair só para comprar o sapato e posso comprar. Gostei, o filho está assistindo o teatro do pai e da mãe. Nossa, que responsabilidade, né, gente? Aí, tipo assim, né? Fala para não fazer e faz, né? Gente, conversa boa. Já passou, viu? O Alex, muito obrigada pela sua participação. Obrigada pelas dicas, viu? Imagina, eu que agradeço. Queria pontuar só uma coisa, a importância da terapia familiar. Muitos pais não conseguem compreender bem aí como, o que fazer e, de repente, uma ajuda profissional também é importante nesse sentido. Grupo. A寸ão,